Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Veras. Visitante inesperado. Letra. Lado Raízes, Tom Correia e Veras. Um visitante inesperado se hospedou do meu lado pra poder me consumir. Sugou toda a força do meu corpo, me deixando quase louco, sem vontade para reagir. Dia cinzento e sem graça, chuva fria na vidraça, parece que não vai passar. Me agarro na esperança de ver surgir a bonança, difícil de explicar. Não consegui mensurar, mero coração a chorar. Resistindo dia a dia, me resguardar. Nem o calor dos meus filhos deu sentido ao meu viver. Em um momento de fé, a luz brilhou no escuro, e tudo clareou. Deus é o porto seguro, Deus é o porto seguro para todo aquele que crê. Dia cinzento e sem graça, chuva fina na vidraça, parece que não vai passar. Me agarro na esperança de ver surgir a bonança, difícil de explicar. Não consegui mensurar, mero coração a chorar. Em uma estrofe do rapaz quinteiro cantador, eu digo assim, Aguardei o seu tempo, me lapidando, hinos ao mestre apenas. Nam, năm, năm, aunque... Nam, năm, 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 Nam, năm, năm, Nananana... Nananana... Eu tenho medo e medo estar por fora, medo andar por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão apertar o botão. Cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponta, meu punhal, que corte um fantasma escondido no porão. Faca de ponta, meu punhal, que corte um fantasma escondido no porão. Medo, 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 medo... Medo, 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 medo... E aí... E aí...